Pessoal, aqui dá pra gente identificar um pouco como que o fogo é cruel. Aqui a gente tem vários animais que morreram nessa área. Tem desde serpentes, pequenos mamíferos, répteis. E aqui é um cenário real dos animais que morrem vítimas diretas do fogo e aqueles que morrem de forma indireta. Isso aqui é um animal que morreu de forma direta pelo fogo, completamente queimado. Esse aqui é um animal que não tem queimadura. Uma vítima indireta do fogo que certamente morreu ou pelo excesso de temperatura ou pela inalação de fumaça. Então é isso que a gente tem que frisar, que o fogo, o impacto dele é gigantesco e infelizmente é imensurável. Então é realmente trabalhar com preservação e a gente vai continuar focado agora em tentar preservar as áreas verdes próximas às linhas de fogo, onde os animais podem se refugiar. E eventualmente pensar num plano de manejo dos animais, onde o fogo vai atingir. Então a gente segue firme aqui, infelizmente, nesse cenário muito semelhante ao cenário de 2020 e 2021. Então é isso que a gente tem que frisar, onde o fogo vai atingir, 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 onde o fogo vai atingir. Então é isso que a gente tem que frisar, onde o fogo vai atingir, onde o fogo vai atingir, onde o fogo vai atingir.